Tá piscando, tá gravando rapaziada, mais um vídeozão pra vocês Se pedindo de mais um rolê E vamos acelerando aqui, você vem com a gente, tamo junto Se você ainda não é inscrito no canal Eu sou o Nathan Halley, bem-vindo A esse canal que tem muita dica, manutenção, rolê sempre E muita coisa pra gente, e muita história pra contar Rolêzinho de padaria Tem nada melhor que sair, tomar um cafezão com a galera E se divertir, trocar ideia, e é isso aí E 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 aí O que é isso? 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 O que é isso?